Ele tá vindo, Jé! Mano! Tem alguma coisa dentro do carro, já tô vendo, tô vendo. Tem alguma coisa mole aqui, véi. Aí, cara! Salve, salve, galera! Sejam todos bem-vindos ao canal Fatos e Mistérios. Eu sou o Lão Oliver, Jéferson aqui na filmagem. Depois de muito tempo, a gente recebe um relato muito assustador. Que eu e Jé, confesso pra vocês, não queria vir aqui nem tão cedo. Hoje, galera, a gente tá na lenda do Papa Fico. Homem do saco, velho do saco. Muitas pessoas estão avistando esse ser que anda por dentro dessas matas aqui, perto desses canavial. É muito relato, é muita ligação. Muitas pessoas dizendo, ah, vão lá, vão lá. A gente viu um negócio de capa preta. Ele tá lá com o saco nas costas. Eu sou homem do saco, com certeza. Não tem outro ser que anda desse jeito, Jé. O ruim é que a gente não sabe como matar essa coisa ou ferir essa coisa. A gente só conhece as histórias, mas a gente não sabe as fraquezas. A lenda do Papa Fico, Homem do saco, galera, surgiu há muito tempo atrás. Antigamente, muitas crianças desapareciam. E quando essas crianças eram encontradas, elas eram encontradas abertas, sem os órgãos, sem o fígado, sem o coração. E às vezes, no lugar dos órgãos que foi tirado, tinha moeda. E as pessoas acreditavam que essas moedas eram uma forma de agradecimento ou pro enterro, né? Porque dizem que essa coisa vive há centenas de anos, milhares, né? Vamos dizer assim. Desde o tempo que não existia tecnologia. E essa prática dessa criatura da moeda... Porque antigamente era muito comum as pessoas terem, vamos dizer assim, escravos. E ali, as pessoas davam uma moeda com forma de agradecimento. Se você foi bom no serviço que você fez, as pessoas davam moeda. E aquelas moedas de antigamente eram moedas que tinham muito valor. Era de prata, de ouro. Então, por isso que o Papa Fico faz isso hoje. Porque essa coisa já vem de gerações. Essa coisa, quando pega qualquer criança, ele deixa uma moeda de prata ou uma moeda de ouro dentro. Quem nunca escutou, né? Quando era pequeno. Cuidado. Entra pra casa cedo. Porque senão o velho do saco vai te pegar. E vai te colocar no saco e vai levar embora. Eram essas histórias que a mãe contava pra gente. Cuidado com o carro preto. Não era verdade, gente? Então, hoje a gente tá vivendo o terror da infância. Todos vocês que estão assistindo vão presenciar o terror da sua infância. Então é isso aí, família. Se você caiu de paraquedos aqui no canal, galera. Já peço pra vocês que deixem muito like. Se inscreve no canal e ativa o sininho. Porque esse vídeo vai ser insano, mano. É uma lenda que, confesso a vocês, que eu não tô tão preparado. Eu não queria nem vir pra cá. Mas se tamo na chuva, é pra se molhar, né, Gê? Compartilha muito esse vídeo, galera. Ajuda a gente compartilhando, deixando like. Comenta o que você quiser aqui embaixo. Comenta bastante, porque isso ajuda pra caramba. Nossa chave PIX tá aparecendo aqui. Se você quiser ajudar a gente, ajuda. Lembrando, o Gê também tem um canal no YouTube. Logo, logo o Gê tá voltando com tudo no canal dele. E além de vídeos de lenda, Gê vai trazer outro tipo de conteúdo. Então é muito importante você que for inscrito aqui se inscrever no canal do Gê. Porque vai vir uma saga top no canal do Gê. Uma saga de lobisomem, Gê. E é isso aí, Gê. A gente já tá enrolando muito, né? Vamos e vamos, né, Gê? Bora. Então é isso aí, família. Sem mais enrolação, vamos pra mais uma investigação. Vamos devagar, gestora. Tá um pouco esburacada. Vamos dar uma entradinha aqui. É, gente. Muitas pessoas não entendem, né, Gê? Porque a gente fica com medo. Mas... Pirei lá aqui, não foi? Nessa direção aqui. Dá uma olhada aqui e depois nós sobemos. Que lugar tenebroso, velho. É ou não é? Não sei se eu tô vendo, né? O quê? A vez que eu tirei aquilo pra gente tá olhando o cara aqui e tu sabe, né? Também, né? Porque eu tô do preto, pô. É, o medo é isso, né? Eu tava de virar a turma aí, olha. Eu vim fazer o sol ainda aí, mas eu acho que tá bom. Sozinho? Não é bom não. Isso não é bom não. Tu vim sozinho não pra esse lugar, não. É, tipo assim, o intuito do conteúdo é fazer só, né? Mas, não vendo, porque aqui não é nada espiritual, não. Carnal, velho. Eu tenho mais medo, galera. Eu tenho mais medo disso aqui do que do próprio lobisomem. Eu também tenho medo do caramba disso aqui, hein? Porque o lobisomem, dependendo do lobisomem, ele não ser irracional. Isso aqui é racional. Porque o cara abre o corpo, tira os órgãos e deixa a moeda dentro. Pensa como a gente, né, Gê? É. Então, se ele pensa como a gente, ele faz tática pra pegar o cara, né? É isso. O lobisomem não. O lobisomem você vê, se você der com a arma, ele vai vir aqui, irmão. Ou, até os que se escondem. Mas esse bicho não, ele vai ficar esperando a gente na melhor oportunidade pra atacar, gente. Irmão, que lugarzinho esquisito, hein, meu irmão? Olha pra quê? Que lugar estranho do caramba. É muito fechado aqui, Gê. Isso é um baúbo, né? É, é. Não toca não, porque tem muita formiga isso aqui, viu? E o cheiro ruim que tá aqui, hein? Por que esse cheiro, hein, cara? Ou, deve ter alguma coisa engraçada pra aqui. Sei lá. Lembrando, galera, que onde tá aparecendo a chupacabra é lá pra baixo, né? Próximo, é tudo próximo aqui. Eu vi, é quem a minha acompanha no Instagram sabe, pô. É tudo próximo aqui. Eu mostrei. E vou até mandar um vídeo pra lá mostrar pra lá mostrar pra vocês aí. Porque aqui é muitos hectares de... É. Subindo aqui. Mais pra frente, cerca de 3 quilômetros, é a mata onde tá aparecendo lobisomem. Mais pra baixo aqui, é onde tá aparecendo chupacabra. E aqui, justamente, vira uma criatura que estreia, né? Pense num lugarzinho que... Mas a gente tem vídeo de dia, pô. A galera que assiste vídeo da gente de dia sabe diferenciar o lugar. Porque, meu irmão, tu me dá uma acreditação do mesmo lugar. É aparecido, pô. A mata do lobisomem já não tem esses pés aqui, ó. Quem sabe, sabe. Não tem esses pés aqui no meio, infiltrado no meio do eucalipto, não. Tá vendo? Esses pés aqui infiltrados. E não é com esse mato assim, não. Aqui é pior, velho. E aí, e aí, e aí, escuta. Que merda faz essa? Ô! Ei, caçadona não, hein. Se não, tem a lanterna. Ô! Tá não. Tem lanterna não, pô. Se não, nos estrala aí. Ô! É não, caçador não, pô. Zora foi essa, tu estoura. Não é não. Se fosse caçador, ele já subiava de volta. Vamos subir, vamos subir, vamos subir. Vamos sair da mata um pouco. Vamos sair da mata, vamos sair da mata um pouco. Aqui a gente vai ser um alvo fácil, tá ligado? O negócio é pensar com a cabeça. Nem agir que nem moleque desordeira em entrar em tudo que é canto sem saber, não. Bora lá, bora lá. Tá escutando isso, pô. Escutou a roxolatina? É lá embaixo, né? Tá muito longe, porque ecoa. Bora, 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 bora. Bora, bora, bora. Não saiu daquele não. Que eu ia subir pra tudo. Meia hora depois eu peguei, pede. Opa. Pegado aqui, ó. É mesmo. Parece alguém usando bota. E ele usa bota, né? É. É como se fosse... Ele tem um corpo humano, né, mano? Só que o rosto dele é desfigurado, deformado, né? Como uma criatura estranha, né? É, tem pegadas mesmo aqui, ó. É, gente, pegadas. Coisa de milênio, foi paco por coisa ruim. Quem acredita, ele sabe, galera. Que, às vezes, as pessoas saiparam por coisa ruim. Mas também vai dar algo em troca ele, né? É, mano. Tá sentindo isso. Um cheiro... Ruim. Muito ruim, velho. Frutou? Vamos sentir. Opa, que é aquilo ali? Vamos sentir. Opa, que é aquilo ali? Vamos sentir. Opa, que é aquilo ali? Opa, que é aquilo ali? Um bicho entrou ali, ó. Vem cá, vem cá, vem cá. Sem não, cara. Ah. Não, não mata aí. Não, não, não. Não, não. Sem não, pô. Não vi direito, não, tá ligado? Olha, foda, foda. Só vi o olho brilhando, pô. Olha, foda. Acho que não era... Não era bicho sobrenatural. Acho que era um bicho selvagem, vai, sei lá. Se fosse bicho selvagem, ia atacar o cara agora. Só que um bicho sobrenatural, não era? Tô sem também, um cavalo perto. Negócio estranho agora. Vamos se ligar, hein? Tá ligado. Foi, entrou aí dentro, mas acho que foi algum... Pelo tamanho assim, ó. Tava mais ou menos nessa altura aqui. Devia ser algum... Algum bicho, tá ligado? Do mato aí, um... Raposa, lobo-guará, gato do mato ou... Onça, né? É uma onça parda, né, velho? Que a gente achava que não tinha aqui e que agora a gente descobriu que tem um saparda aqui. Que a gente já... Durante o dia a gente viu duas andando por dentro do canavial aqui. A gente nunca tinha visto isso. Acho que ela veio migrando por essas matas aí, né, Gé? E veio parar aqui, né? Aqui, ó, aqui, aqui, ó. Tu que nem eu tô dizendo a tu. Tá vendo? Aqui tem fezes de algum animal, ó. Tá vendo? Capivara, não sei o que. Aí, galera. De quem souber diferenciar... E foi agora. Acho que foi bem esse animal que tava aqui que a gente viu as fezes aqui, a do animal. Então, é isso, gente. Ah, como é que vocês encontram isso? É que é muito tempo na mata, né, Gé? Já caçamos também, né? Entendendo pra... Na necessidade, né, velho? Quando era jovem, a gente já caçou também, gente. Na necessidade, né? Não digo caçar assim pro esporte. É uma safadeza do caramba, né, velho? Mas caçar porque precisa, né, velho? É animal que nunca vai entrar em extinção, né? O porco do mato, né? Que acaba com as lavouras, né? Que alguns estados do nosso Brasil é permitido a caça dele, entendeu, gente? Percebeu que esse lado aqui, as árvores, tá tudo seca, velho? Morta, né, velho? Tem um... Opa! Vem cá, vem cá, vem cá. Ó, escuta, escuta. Ó. Tem algum cor andando por dentro do mato, ó. Tá, né? Tá vendo? Bicho do mato ou algum ser? É, não. Direto caminhando com... Mas porque... Ó, não tá dando pra diferenciar, não. Você é andando com duas pernas... A gente escuta, quando é um trote, a gente sabe que é bicho do mato. Eu sei, mas a gente tá dando pra diferenciar, não. Um mato gal, um mato gal desse, como é que a gente vai diferenciar? O que é bicho ou o que é gente? Não tem nenhuma lanterna. Não tem nenhuma lanterna, não. A gente tem que botar coisa na cabeça Não é Gente, aqui não Ninguém vai vir não pra cá não Se fosse vir Já tinha dado alerta E era eles Pra não bater de frente com nós E não rolou algum acidente Aí galera, os estralos aí É, tá indo pra direção de lá Caminhando, gente Não sei se vocês estão escutando aí Isso não é bicho do mato não Bicho do mato aqui há muito tempo Alguma corra foi pro lado de lá Alguma coisa E aí, bora ver o que é Bora, 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 bora Bora ver o que está aí Bora ver o que merda é essa Porque está indo pra lá Sei lá o que é Bora lá, bora lá Parou, parou Não estou escutando mais nada não Mas bora Bora devagar, gente Bora devagar Olha o sino tocando, gente Meia noite Meia noite Devagar, gente Devagar Espera aí, gente Mano, estou me arrepiando todinho, cara Estou me arrepiando todo, cara Não está sentindo não isso não, cara Olha a marca de facão Como se alguém bateu assim na obra Está bem? Está bem? Está bem, gente Viva o que é que tem um facão Oi, gente Vamos devagar, vamos devagar, gente Mais marcas na árvore Mas olha o tamanho dessa árvore, cara Olha a grossura dela Estranho, não? Não sei que tá mais forte Tu acha? Essa aqui mesmo vai ficar com essa aqui mesmo Vou ficar com essa aqui mesmo Não, não, não Presta atenção Essa árvore caiu da onde, pô? Da onde? Não, ela não foi traseira Ela foi traseira pra cá Sai que foi daqui? Foi daqui, foi daqui, achei Mas como é que ela já caiu pra lá Ela caiu, a ponta dela bateu lá E essa parte tá jogando pra essa mesmo Não, mas como é que vai jogar a traseira? Se ela já cair assim, bateu pra cá E joga a traseira assim mesmo Pega aqui na outra vela aqui de bicicleta Sim, beleza Beleza Só que o contrário, ela pra tá aqui E não é Se ela tá assim Como é que ela vai cair assim? Pra cá E a rabatão vem pra cá? Se ela tá no meio de duas árvores Tem uma árvore aqui, uma árvore aqui Ela é batendo a árvore da frente também Qual a lógica dessa árvore daqui? Como se alguém empurrou Acho que ela caiu assim, reta Ela caiu reta Assim, caiu reta, gente Nessa direção aqui E alguém empurrou assim pra cá Aí faz todo sentido, né? É, só alguém mesmo Oi? Bora olhar Devia ter, pô E a gente não viu, né? Não, mas eu vi pela beirada Olha as marcas aqui no chão, vi Olha pro canavial aí Que eu tô olhando aqui, vi Olha o saco Bora lá olhar, bora olhar A porta do carro tá aberta, ó Foi eu ou tu que deixou? Eu não me lembro se eu deixei aberto Eu não me lembro nada Bora olhar ali que saco é esse Primeiro gol que a gente fecha as portas, ó Eu posso ter me esquecido, né? Quando a gente tá fazendo abertura Olha esse saco aqui, velho Eu pensei que tava falando desse negócio aqui, pô Meu saco, pô Ei, mano Sai daí, sai daí, sai daí Cabelo, olha lá É cabelo, é? É cabelo, pô Mexe aí, mexe aí, mexe aí O que é isso? Cara Que droga é essa, jé? O cheiro de onde é que tá vindo aí, ó Meu Deus do céu, cara O que é isso, cara? Olha aí, vi Olha aí Tem alguma corra mola aqui, velho Aí, cara Ei, mano Tem alguma coisa aí, cara Tem alguma coisa aí, cara Tem alguma coisa aí, cara Tem um negócio ali no carro ali, olha Que merda é essa, cara? Que merda é essa, cara? Tem alguma coisa dentro do carro? Já tô vendo, tô vendo Mano do céu, cara Mano do céu Que droga é essa, cara? Tá é prendido, cara Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Ele tá vindo, jé Ele tá vindo, jé Mano Não Não Não! Não! Gê? Cadê tu, mano? Aparece aí, cara! Ele corre pra lá! Vem cá! Não, 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 vem cá! Vem cá, bora! Oxe, ele correu até de mim, ele foi pra lá! Eu entrou pra dentro da esquina também, ele foi pro lado de lá! É, ela foi te filmando, tu ia ver que coisa de cima! É, ela se eu fizer aquela energia ruim, passando por mim! A arma tava na trava de segurança, eu não conseguia tirar porque tava na trava de segurança, pô! Mano, ele vai atrás de mim com tu agora, pô! Eu vi, mano! Eu me escondi, ele tava cego! Ela me esconde, eu tô de preto, eu fui assim, ó! Eu me escondi! Eu vou saber que ele voltou atrás de tu quando... Ela deixou ele na piscina! E que carreira do caramba! Ele deu aqui, ele passou aqui! Ele escondeu ele na piscina! Cadê ele, mano? É, vamos simbora, vamos simbora! Olha que merda é essa, pô! Bora, simbora! Já que ele foi pro lado de lá, vamos simbora! Carreira do caramba! Ele veio com tudo, cara! Eu sei, vamos simbora! Não! Bora, bora, bora! Bora, bora, bora! É, galera, a gente já tá em outro canto aqui! Dei uma pausa aqui! Coração tá muito acelerado! Ele tava com... Ele tava usando uma calça! Ele usou a roupa de outras pessoas também, das vítimas dela! É! Ele tava usando outra calça e uma bota! Ele usou outra bota diferente, tá ligado, mano? Isso! Ele tava como se tivesse com a roupa de alguma vítima, véi! Isso mesmo! Que deve ser a... Uma das vítimas que tava dentro daquele saco aí, Alan! Será que aquele era pessoal mesmo, véi? Mas quando ele te voltou, o saco já não tava mais, Alan! Como é isso, poxa? Mano, não vi ele pegando, não, cheiro! Eu também não, Alan! Alan, eu fiquei dentro do canavé, porque quando eu vi aquele vulto correndo atrás de tu, eu me paralisei, mano! Tu é doido, é? Oxe! É isso, galera! Quando vocês de... Porque a gente não quer vir atrás dessa coisa aí... Não é por causa disso! Essa coisa, ele... Não se intimida, não, pô! E o que a gente já fez, a gente já tirou! Já fez de tudo, já, pô! Ele vem com tudo, não se intimida, não! Ele vem na carreira do caramba, pô! Taidoria! A gente desceu! A ladeira lá em cima, com tudo, pô! A gente veio por dentro dos buracos com esse carro aqui, passou e com tudo, pô! A gente tá aqui, ó! Por isso que eu disse, vamos parar um pouquinho, que a gente tava batendo muito nas coisas, pô! A gente veio... Quase que entraram dentro do canavéu ali em cima, pô! Quase, pô! Mas a gente sobrava! Foi muito desespero agora, gente! Poxa, Taidoria! Eu... Meu Deus do céu! Taidoria, cara! Quando tu sumiu do nada, eu digo, pronto! Me lasquei todinho! Entrei dentro do canavéu! Eu falo de Sofia, a pior burrada da minha vida foi entrar dentro do canavéu! Se ele tivesse entrado também... Não foi pior não, Alan! Eu entrei, ele já não foi atrás de mim, Alan! Sim! Mas a gente entrou dentro do canavéu! Se ele quisesse puxar um de lá pra dentro, mais ainda! Então, mas se tu entrou, ele não foi atrás de tu! Então foi uma coisa que ele... Não quis atrás, que ele sabia que não ia achar! Porque ele poderia... É, Alan! Eu sou... O único gordo aqui sou eu, Alan! Que ele poderia ir atrás de mim, Alan! Por que ele não veio atrás de mim? Porque eu corri pra dentro do canavéu e desliguei a lanterna! Ele não enxerga também assim não, pô! É, gente! É... Dizem que ele não enxerga muito, né? Sei lá! Pode ser isso também! Gente, eu... Quero que vocês compartilhem muito aí! Fala o que vocês quiserem, gente! É... Vamos, vamos, vamos embora! Vamos embora, vamos embora, vamos embora!